aí galera, sábado agora uma grande semifinal, SESI Bauru vem assistir galera, sábado 13 horas aqui na Vila Leopoldina vamos lotar o nosso ginásio, fazer uma grande torcida pra que a gente consiga passar pra uma final de campeonato paulista força total, um abraço é isso aí é isso aí